...de sábado à noite, a solução de John Travolta e... Como é que é o nome dela? Ah... John Travolta e a... Como é que é o nome dela, cara? Olivia Newton-John, isso, não é? Olha lá. Show. Tem um modelinho dela diferente. Aí, ó. Tem um reloginho ali. Diferente, dos anos 80 o rapaz que é. Ups. Que moto que é essa aí? Não é isso? Olha aqui. Ele... Electra. É um herói ali. Bom dia. Elvis de Moacir. Elvis de Moacir. É, editor? Fala assim. Solta a música tema, como é que fala? A trilha, né? Solta a trilha. Pede pro editor. Editor, solta a trilha sonora aí pra nós, por favor. O Zé Troval. É isso aí. Como é que você tá, Zé Troval? Estou secado. Firme? Ainda não achou? Não veio ainda. Ah, aí sim. Tá procurando. Aceitando o currículo. Teu irmão não veio hoje? Meu irmão não veio hoje. Mas, tá bem com ele? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele foi visitar a mãe. Ah, ele foi visitar a mãe. Que legal. Vamos ver o que ele fala. Cara do céu. Que ano será isso? Tem uns... Quase uns 500 anos. Não, não. Aí também vocês... Fundação o que ali? Eu acho que é do Pedro dos Alves Cabral. Santana? Fundação Santana. Cara do céu. Eu nem sei se tá pegando bem aqui na imagem. Mas olha só. Vamos virar assim que daí pega. Aí, ó. É daqueles fornos. Né? Garantível. Opa. Tudo bom? Tudo. Tamo junto. Obrigado. Que show. Quanto vale isso aí, ô Troval? Eles estão pedindo 130. 130. Só 130. O cara que tá fazendo aí uma casa rústica aí, né? De sítio aí, coisa e tal. Fazendo um tratamento, isso aí tirou toda a ferro. Nossa. Então. Que show. Isso, esses desenhos que tem, sabe? Meu Deus. Vai fazer aquelas coisas que ele conforme a linha, que ele usa a portinha. Não, é. Que coisa. Que bonito. Coisa boa, né, velho? E não vai gravar mais novela, mais nada? Pois olha, é uma parada um pouco. Uma parada de 30 anos. Ultimamente, nas novelas, o pessoal tá só colocando esses... Não pode falar isso, cara. Eles vão cancelar nós. Não, mas nós não temos nada a ver. Nós não temos nada a ver com... O editor cortou essa parte que você falou. Não recriminamos ninguém, né? É. Cada um tem um gosto. Cada um não se escuta. É. Cada um sabe onde arde. Ô Trovão. É mesmo? Tamo junto. Boas vendas aí. Valeu. Dificuldade de você sair de lá, cara. Ô, Leon, tá muito frio, cara. Eu sei que tá frio, cara, mas tem que andar. Né, Elvis? Com certeza. Cara, friento. Quero nem saber, mas eu tô com fome. Ah, eu já tomamos um cafezão bacana lá na Marinês lá, cara. Nem me trouxe, cara. Ah, não trouxe mesmo. Você tava dormindo, velho? Aí, cara, acho que é assim. Vamos passar ali, você come alguma coisa. Tá bom? Então tá, vamos lá. Como é teu nome? Meu nome é Diana. Diana, e você? O nome é Cristina. Cristina, vocês são de onde? João e Ville. João e Ville. Isso. Como que vocês vieram parar aqui? Ah, através dos teus vídeos, né? A gente começou a assistir, gostou, e nós também agora estamos participando, né? Que show de rola. Apesar do frio, nós estamos aqui, né? É, hoje vocês foram sorteados com o dia geladinho. Boa, Val? Mas é bom. Hoje eu queria bem frio, que eu gosto. É, que legal, né? Se agasalha já era, né? Show de bola, né? Eu gosto do frio, né? Eu gosto do frio mesmo. Sim, que legal, né? O caminho foi maravilhoso. A gente encontrar você, meu, pra nós, e o Mair vai ficar todo parceiro, né? Obrigado, vamos achar ele aí depois, vamos conversar com ele. Né, Portalzinho? Você viu que bacana, Portalzinho? Vieram te ver aí. Oi, gente, obrigada por ter esse aqui. Isso mesmo, Portalzinho. Quando eles começam a falar, a gente racha o bico. Isso mesmo. É muito engraçado. Tem educação sempre, né, Portalzinho? Tem educação sempre educada, gostar das pessoas, brincar com as pessoas, igual o Leão Pai. Tinho. Oi, Portalzinho. Isso aí, gente. Muito obrigado de coração, tá? Acho que é o que aconteceu. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. E aí, Cavoco? Tudo bom? Como é que você tá? Beleza? Bom? Bom, graças a Deus. Aí, ó. Como é que tá? Alexandre? Alexandre, é. Aí, ó. Eu tava conversando aqui com a Cristina e com a... Oi? Com a Diana. Com a Diana. Com a Diana. Irmã e esposa. Vocês são de Joinville, então? Joinville, isso. Aí, ó. Vim através dos teus vídeos aqui pra feira aí, ó. Aí, ó. Que legal. E é a terceira vez que nós estamos vindo, já. Conheceu a feira aí. Isso aí. Que massa, né? Recomendo também. É muito bom, né, gente? Você viu? O frio tá maravilhoso, né? É ou não é aquilo que eu passo nos vídeos? Aquela tranquilidade. Total, 100%. Né? É família. É gente aí, ó. Gente de boa fé, né? Você vem, se diverte, compra aquilo que gosta. Come alguma coisa ali, ó. A filha e o gerro ali, ó. Ali, ó. A filha e o gerro ali junto, ali, ó. Tudo bom? Beleza? Aí, ó. Maravilha. Isso aí, gente. Tamo junto. Quanto mais gente, estamos trazendo. Estamos achando, vamos trazendo pra cá. Que show, gente. Obrigado de coração pela força, tá? Obrigado mesmo. É por isso que a gente continua. Eu já falei várias vezes. Pessoal, eu vou desligar aqui o telefone. Nós vamos conversar um pouquinho pessoalmente aqui. Tamo junto, tá? Isso aí. Esse passatão aí. Quem quer a máquina aí? Essa aqui. Tá vendo, Tonhão? O quê? O bichão aí? Tonhão vende tudo, né, Tonhão? Quanto vale o bichão? Dez. Dez. É sete, sete? Sete, cinco? O que que é? Sete, oito. Aí, ó. Show, hein? E essa frente eu acho mais legal do que o quadrado, sabia? Né? E essa... Né, ô, vou descer. Você tá aí? E essa frente eu acho mais legal, né, cara? Isso é massa, cara. Show. Aí, ó. Dez mil. Procura o Tonhão aqui na ilha, esse criança. Tá bonitão. É, tem que dar um trato nele. A porta tá um pouquinho caindo e tal, mas o... Tem que regular a gente pra dar disso. Ali, aham. Tem que passar tão, né? Que show, né? Quanta geada esse bichão já viu, né? Aí, ó. A geada tá aqui ainda. Tá com o gelo, hein? Tá com o gelo aí, firme. Aí. Isso aí, gente. Tu vem aqui, ó. Debaixo da coradinha, onde tudo acontece, né? Aí, ó. Compre aí o... Passatão do Tonhão. Aqui a pessoa vem pra realizar os sonhos dela. Sim. Muita gente teve uma dessa aqui na infância, ó. É, aí, ó. Ó, chega aqui e vê, né? Olha. A pessoa compra, cara. Porque é coisa que, tipo assim, marcou a infância da pessoa, sabe? Sim, justamente. Nem que a pessoa não vá andar, mas ela compra pra deixar guardada. Sim. Ó, os ganchos tão bravos lá. Isso aí. Ah, cara, eu não aguento mais, cara. Cadê ele? Olha, eu compro um desse pra mim, cara. Tá num presente? Não. Eu posto um presente que não é pra ele. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar. E nem você tá vendendo, né? Não. Não, mas é um e eu fiz zero pra trás, mas eu não quero cifrar. Cara, eu vou falar a real pra você. Eu não quero que você magoa. Nem perna pra você andar com essa bicicleta. O Leon também não precisa falar assim, cara. Tua perna não dá pra essa bicicleta, animal. Quero nem saber, Leon. Quero uma. E aí? É presente do Rian de três aninhos. E aí? É, o Rian também tem a perninha de menininha, mas ele vai crescer, né? Mas eu também quero. Ué, mas ficou um desimento e virou pra China agora, né? É o Xing Ling. Chinês agora? Xing Ling. Jesus amado. Olha aí, portalzinho. Eu mereço, né, cara? Aí, ó. Portalzinho, essa light aí. Xing Ling. Essa light aí vai ser do Rian, cara. Não dá pra nós comprar. É muito caro, cara. Uma light dessa aí é uns... É mais de mil reais. Não dá, cara. O Pato comprou baratinho. O que que é isso aí, cara? Passou um jato aqui? Me dá um louco no Magal. Aí, ó. Tudo bom? Beleza? Esse é o pai do portalzinho. Tudo bem, pia? Aí, ó. Tá aí o bicho. E querendo a bicicleta, cara? Aí, ó. Comprei pro pai comprar a portalzinha. Como é que é teu nome? Marcelo. Marcelo também? Aí, ó. Xará. Mora onde? Tô aqui no Teresa Grais. Ah, que legal. Assiste nós lá. O Marcelo e é legal. Que legal, cara. Tá vendo, portalzinho? Cara, tenha respeito escrito aqui, cara. Desculpa, viu, Marcelo? É que ele tá empolgado querendo a bicicleta. Ah, mas se ele chorar, ele ganha. Isso aí, tamo junto. Valeu. Portalzinho, fica aí, conversa aí, namora a bicicleta aí. Essa bicicleta é do Rian, já, cara. E eu vou andar com o Elvis aqui. Ô, meu Deus. Isso aí. Que idade. Tá gostando, cara? Saiu o solzinho, agora vou andar de bicicleta. Mas não vem sorrir, hein? Não vem sorrir, não lobeu, hein? Tá vendo? Olha, o que tá com a bicicleta. Ah, não dá, não dá, cara. Tá louco. Não, ele tá pior do que criança, cara. Não dá, não dá. E ele lá nesse circular, aquele dia, na cestinha, ó, já queria... Mas se for, pa. Aí. Claro, claro, claro. Que tu é foto? Agora ele quer bicicleta. Agora ele quer bicicleta.